Bom dia, você que acompanha o blog Papo Reto, eu estou aqui com o Felipe, ele que é responsável aqui pelo posto, IBGE, e também dos recenseadores. Então vamos falar um pouco, né Felipe, sobre o período que vai acontecer isso em todo o território Itapagense e também nas regiões. E a gente vai tirar várias dúvidas aqui, aproveitar para a população ficar por dentro, como funciona esse recenseamento. É essa a palavra certa? É, recenseamento, a coleta, o censo demográfico que vai acontecer em todo o Brasil a partir de 1º de agosto. A gente tem uma estimativa de 3 meses de coleta e aqui em Itapagé, fazendo essa divulgação para esclarecer mais a população, para diminuir a rejeição que acontece, caso os recenseadores cheguem no domicílio das pessoas e as pessoas terem mais confiança. Eles vão estar portando um colete com crachá, vai ter o QR Code, você pode pegar o seu celular e ver lá o cadastro dele no sistema. Isso para diminuir todo tipo de rejeição e ter maior credibilidade, né? Deixa eu só para o Itapagense também entender mais. Uma das características, como você falou, é o colete e tem essa novidade do QR Code. Em qualquer residência você tem um aplicativo, tem um celular que lê esse QR Code e vai estar lá todas as descrições. Mas quantos recenseadores, né? Quantos vão ser aqui nesse período de 3 meses aqui em Itapagé? São quantos? São 40 recenseadores ao todo. Então são muitos e vão fazer esse trabalho. Você pode falar um pouco do trabalho que eles vão fazer também? Sim, sim. Vai ser um questionário assim bem completo. É, pegando as características de cada população, de cada família, de cada bairro, se chega alguém canado e tem iluminação pública, como é o sistema de esgoto, para saber a realidade da população brasileira, o que necessita de políticas públicas. Tudo isso para melhorar saúde, segurança pública. Aproveitando aqui, aqui é o posto de atendimento, fiquei na rua 2 de fevereiro. Qualquer dúvida, né? Qualquer etapagense, até mesmo quem mora na região, se tiver alguma dúvida, pode vir aqui e também tem um atendimento presencial? Pode vir aqui, de segunda a sexta-feira, de 8h às 5h da tarde. A gente está aqui, qualquer dúvida, pode vir aqui no posto que a gente tenta tirar todas essas dúvidas. Deixa eu, só para a gente finalizar, eu quero até agradecer, parabenizar o trabalho, que é muito importante, essa novidade, né, também de forma online, essa questão de reconhecimento, via QR Code, também. Vão estar com esse fardamento, eu quero deixar bem frisado aqui, sobre esse colete, né, o IBGE disponibiliza esse material. Outra coisa, são jovens, né, todos muito educados, são pessoas que fizeram aí uma prova, um processo seletivo e são todos qualificados. Mas eu queria que você deixasse aqui também o período novamente, né, para a gente finalizar e também se tem rede social, né, para acompanhar alguma atualização. Eu queria que você falasse um pouco disso também. Tem, como a gente já falou, são três meses de coleta e tem as redes oficiais do IBGE, tem o site, você pode ir lá botar no IBGE, tem todo um sistema bem bonitinho, informando. Vai ter as características, já vai ter, assim, a quantidade estimativa de pessoas ressenciadas, de família. Também tem no Instagram, no Facebook, o site oficial, né.